Tento sempre ser romântico, mas quando eu escrevo e canto Largo tudo que tenho guardado dentro da minha mente Nunca vos falei do pânico, as coisas que me fizeram assim Eu jurei sozinho pra sorrir na cara deles Querem criar boi conflitos, nós vamos voltar a ver Daqui a nada fico rico, vou ser eu escolher os termos Já caí num mau contrato, quis sair e vem a carta em casa Dizer que agora deve, indo por cima só logo 10 capas People change, mas já vi que ele tinha duas caras Aguentei, finalmente o nome tá na brasa ainda Estamos bem, mesmo depois vou nessa estrada Aqui fica meu pray, por esta vida bem vazia ser Se é pra onde eu vou, equilibro o ódio com o amor Tô a construir o teto, tô a meter os prédios E o que ouve nos versos é minha dor Isso não pode dar certo Só pode dar certo, é só mais amor nessa sopa e repeto Perguntei na minha cota, ela também não sabe o que mete Mão manifesto, importa mais do que o que eu manifesto Isso não é talento, é orgulho, o meu nome é salento de mais peso manifesto Mete a mão quando vem ódio, o meu saldo depende de eu manter a fé Carmo vira o queixo Pensando que deste porque vai e vai Deus sabe o quanto lutamos pra subir sem pisar ninguém Por todas as vezes em que duvidaram e eu acreditei Por todas as vezes em que acreditaram quando eu duvidei Porque eu não sei place, todo dia tento me ter no universo Luz a minha frente e o caminho inverso, vou manter a fé Isso vai dar certo, é pra onde eu vou Equilibro o ódio com o amor Tô a construir o teto, tô a meter os prédios E o que ouve nos versos é minha dor Isso vai dar certo, é pra onde eu vou Equilibro o ódio com o amor Tô a construir o teto, tô a meter os prédios E o que ouve nos versos é minha dor Oh, oh, oh Oh, oh Tchau, tchau.